Fala, investidor! Tudo bem com você? Aqui é o Jimmy e hoje nós vamos falar de um assunto sério. A gente vai te mostrar alguns indicativos mostrando que a crise dos Estados Unidos pode estar próxima. Vou te falar qual vai ser o gatilho e o que a gente pode fazer para se proteger. A forma mais inteligente, mais profissional da gente se proteger, caso aconteça realmente esses problemas com o mercado americano, que também devem afetar e muito o Brasil. Antes da gente entrar aqui na tela e eu te mostrar vários indicadores, vou te pedir para deixar um gostei, se inscrever no canal aqui embaixo, ativar as notificações para não perder mais nenhum vídeo. Então vamos lá. Esse indicador que eu estou te mostrando é o crescimento da bolsa americana dividida pela quantidade de dinheiro. A gente sabe que eles estão imprimindo dinheiro a rodo, de maneira quase vulgar a impressão de dinheiro dos governos em geral, dos Estados Unidos principalmente. E aqui a gente consegue ver quando que a bolsa está subindo além do crescimento normal da economia, do crescimento normal da impressão de dinheiro. Então aqui a gente consegue ver que em alguns pontos a gente bateu máxima e logo em seguida a gente teve uma crise. Esse gráfico volta até em 84 e a gente percebe que a primeira vez que ultrapassou aqui a nossa linha que a gente traçou nos topos de crise foi aqui na década de 90. Foi onde a gente teve a bolha.com. Aqui a gente vê um movimento extremamente exagerado da bolha.com passando aqui muito da nossa linha que a gente traçou. Só que a gente seguir aqui, a gente pode ver que em 2008 a gente bate exatamente nesse ponto. O índice nessa relação S&P dividido pela emissão M2 aqui, pela impressão, pela quantidade de dinheiro que tem na economia, a gente vê aqui que em 2008 bateu nesse topo e logo em seguida o mercado caiu. A gente viu aqui que o ano passado, na crise aqui de 2020, bateu e veio a cair de novo. E agora a gente passou esse valor. O que que provavelmente a gente está vendo? A gente está vendo uma bolha, a gente está vendo um crescimento exagerado aqui das cotações do mercado americano. A gente está vendo uma repetição aqui da década de 90, aqui perto dos anos 2000, onde a gente teve a bolha.com. Se você não lembra, a gente teve um momento aqui na história que as empresas relacionadas à tecnologia ficaram com cotações malucas e logo em seguida o mercado estourou, né? Várias empresas fecharam, quebraram porque eram insustentáveis, algumas poucas ficaram e o mercado todo caiu muito. Foi uma crise bem radical mesmo e a gente não quer estar mal posicionado se acontecer a mesma coisa. Vamos para o próximo indicador. Esse é um outro indicador onde a gente vê a bolsa americana multiplicada pelos juros futuro americano. O que significa isso? Hoje os governos, eles interferem muito na economia e a variação dos juros tem um impacto grande nisso, nos ciclos de mercado, onde a bolsa sobe, onde a bolsa cai. E aqui a gente consegue ver que nas épocas de mania, nas épocas de bolha, a gente consegue passar desse indicador aqui na nossa linha máxima. Então aqui na década de 90, na crise.com, a gente ultrapassou esse indicador. A gente teve aqui em 2008, a gente tocou exatamente a máxima desse indicador. Aqui no final de 2018, a gente já mostrava sinal de desgaste do mercado. Veio a cair e sinalizar a compra no fundo aqui de 2020, né? Quando o mercado estava lá na baixa. Agora que recuperou, a gente está próximo de bater um novo topo. Então esse indicador que eu já mostrei em outro vídeo para vocês, ele já está mostrando que a gente está bem perto de chegar na exaustão do movimento aqui da bolsa americana. Então aqui, muito provavelmente, em pouco, relativamente pouco tempo, a gente vai chegar nessas máximas segundo esse indicador. A única dúvida que a gente tem é quanto tempo que vai levar, né? Igual aqui em 2018, a gente bateu no topo aqui em agosto. A gente caiu de maneira gradual esse indicador até chegar aqui em 2020. Agora a gente vai bater o topo de novo. E a questão é, vai levar alguns meses ou alguns anos. Esse que é o nosso cenário. Mas vamos olhar aqui que tem uma série de indicadores mostrando a mesma coisa. Ah, e se você quiser olhar a mesma coisa que eu estou vendo aqui, é só entrar no Trading View. É o site aqui que tem, lógico, os melhores gráficos aqui da internet, né? Você coloca o código, você consegue chegar na mesma informação que eu cheguei. Agora eu vou te mostrar num perfil muito legal do Instagram que eu recomendo vocês seguirem. Que é aqui que é o perfil do Otávio Costa. Ele tem uma série de análises muito legal. E ele tem aqui uma pegada diferente. É que é um indicador que mostra a relação do crescimento com as ações de valor aqui, né? Diferencial de valoração de fundamentos entre ações de crescimento versus valor. Acaba de testar novamente o nível de pico que a gente só testou na bolha dos anos 2000 na bolha.com. Então isso aqui é outra coisa que dá pra gente analisar pra ver se está chegando perto de bolha ou não. Se está chegando em fim de ciclo de alta ou não. Vamos olhar um outro indicador aqui que ele postou, que também é bastante interessante e foge um pouco do que a gente costuma ver. De novo, a gente voltando nos resultados dos anos 2000 da bolha.com. Foi uma bolha bem radical. A gente aqui está vendo o rendimento real do fluxo de caixa livre entre as empresas de tecnologia. Está menor do que no pico da bolha dos anos 2000. Tudo isso serve pra quê? Pra gente saber que a gente está próximo de ter uma inversão do mercado. A gente tem que saber posicionar pra isso, principalmente aqui no mercado americano. E o que a gente pode fazer? Antes de eu te mostrar a melhor alternativa pra gente se proteger, eu vou te mostrar mais algumas informações. Qual é o gatilho que pode desencadear essa mudança, essa inversão dos mercados? Aqui eu acredito que é a taxa de juros. Se os Estados Unidos vier a subir a taxa de juros, a taxa de juros numa economia funciona como se fosse um buraco negro. Principalmente no mercado americano. Porque ele vai sugar dinheiro do mundo inteiro pra ir pra alguns títulos mais seguros. Vai ser um momento de alerta onde todo mundo, os grandes players do mercado, estão todos observando a mesma coisa. Isso aqui é algo que todo mundo está monitorando, é que todos os grandes players do mercado estão com isso em mente. E se você usar simplesmente o mercado brasileiro como comparação, se você ver que a partir do momento que a nossa taxa de juros Selic começou a subir, a nossa taxa de juros futuro também, a gente vê a bolsa sair de 130 mil pontos e cair pro patamar atual de cento e poucos mil pontos. 103, 104 mil pontos. Então a gente, usando a nossa bolsa de exemplo, a gente já consegue ver que existe uma correlação entre os juros e a bolsa. Nos Estados Unidos essa correlação também existe. E qual que é o problema que a gente está enxergando hoje? Os governos utilizam a taxa de juros pra controlar a inflação. E como que está a inflação americana hoje? Isso daqui que a gente está vendo na tela em azul é a inflação. Em vermelho aqui, esse laranja, é a taxa de juros. Então a gente está vendo a inflação bater pico aqui, valores maiores do que a gente viu em 2008, onde a economia mundial antes da crise estava voando, até estava em um sinal de bolha. Então aqui a gente está vendo a inflação bater pico. Só que qual que é a diferença do passado? Por exemplo, nos anos 2000, a gente teve inflação aqui nos Estados Unidos de 3,5%, só que a taxa de juros estava 5%. Em 2008 a inflação estava em 5%, a taxa de juros estava em 4%. Hoje a gente tem uma inflação que ultrapassa 6% nos Estados Unidos, só que a taxa de juros aqui basicamente não subiu. Essa aqui é a taxa de juros futuro. E a taxa de juros futuro aqui está em 1,5%. Se a gente vê essa taxa de juros futuro subir ainda mais, se a gente vê o FED realmente mudar a política de taxa de juros, que hoje é a política de taxa zero, se realmente vir a mudar, aumentar para 1%, 0,5%, 1%, 2%, a gente vai ver uma grande mudança nos mercados mundiais, vai ser um impacto grande. Como eu já falei, a gente não sabe se isso acontece agora ou se isso vai demorar às vezes 3 anos para acontecer. A questão é que os indicadores estão ficando cada vez mais fortes. E se a inflação americana não se controlar, provavelmente a gente vai ver essa inversão grande do mercado. E aqui a gente vai ver a taxa de juros subindo. Você pode se perguntar, mas o que isso tem a ver com as minhas ações aqui no Brasil, por exemplo? Importa porque, vamos olhar aqui a porcentagem dos investidores estrangeiros. Se a gente olhar aqui em novembro, a gente vai ver que 25% da grana movimentada na Bolsa Brasileira foi de investidor estrangeiro. Isso aqui que a gente conseguiu monitorar, né? Se a pessoa tem conta no Brasil e movimenta o estrangeiro, movimenta o dinheiro através do Brasil, já é um pouco diferente a dinâmica. Então, aqui, a gente tem uma participação muito grande dos investidores estrangeiros na Bolsa Brasileira. Eles que estão segurando a nossa Bolsa no patamar que está, porque os institucionais brasileiros estão tudo vendendo. Dá uma olhada aqui. E no ano de 2021, entrou 84 bilhões de reais na Bolsa Brasileira. Então, aqui, a gente tem que ter noção que se o mercado de lá mudar o cenário e os gringos e os americanos começarem a tirar dinheiro do resto do mundo, a gente vai ver parte dessa grana sair daqui. Então, perfeito, você entendeu o nosso cenário. A gente vive um momento onde a gente tem que saber balizar as situações, onde a gente tem que entender como as coisas funcionam, mas qual que é a forma mais profissional, onde a gente tem mais alternativa de se proteger dessa inversão do mercado. O melhor caminho, por mais engraçado que os pareça, é o mercado americano. Lá a gente consegue operar a inflação, lá a gente consegue operar a taxa de juros, a gente consegue operar, por exemplo, opções do índice americano, a gente consegue comprar puts do S&P, por exemplo. Se a gente compra, se você não entende muito de opções, puts do S&P significa o seguinte, se o mercado americano cair, isso aqui as puts vão valorizar e a gente não perde dinheiro, na verdade, a gente ganha. Então, aqui, a melhor forma da gente operar o mercado americano, a gente tem uma vantagem em cima disso, é ter as ferramentas necessárias. E a melhor ferramenta para a gente fazer isso, hoje, é a Tasteworks. É uma corretora americana, é simples da gente mandar dinheiro, é simples da gente operar, e tem muitas ferramentas. É algo realmente profissional, é diferente do que o pessoal costuma utilizar aqui no Brasil, como, por exemplo, essas corretoras mais simples, como a Avenue, que é uma ótima corretora, mas não tem as ferramentas que a gente precisa para fazer esse tipo de operação. Então, eu vou te mostrar aqui um passo a passo como que você consegue entrar na Tasteworks, mexer aqui no sistema e até mandar dinheiro para ela. Então, a primeira coisa que você faz, caso você queira se proteger e queira operar essas coisas que a gente não consegue fazer muito aqui no Brasil, a gente vem aqui no site da Tasteworks. Aqui tem um botão grande, em vermelho, abre a sua conta. A abertura é simples, é parecido com a abertura de conta brasileira. Se você entende de opções, você vai escolher o que eles chamam de conta margem individual, tá? Depois de você abrir a conta, você baixa, eles têm um sistema próprio, que é como se fosse um profit. Você pode simplesmente fazer o download de graça e você pode ter no computador. Você baixou, vai ter um número lá da conta que você pode usar para mandar o dinheiro. Para mandar o dinheiro, você pode usar, por exemplo, o Remesso Online. Deixa eu te mostrar aqui. Estou aqui no Remesso Online, como você pode ver, ele até salva aqui algumas remessas prontas, como eu já mandei, ele fica salvo aqui. Mas para você enviar o dinheiro, você simplesmente usa esse sisteminha aqui. Você coloca o valor, coloca enviar dinheiro, aqui dentro do próprio sistema do Remesso Online. Vai perguntar se você está mandando para investimento e depois qual corretor. Ele já tem lá a Tasteworks. E aí você coloca só o número da conta e aí você faz aqui uma transferência para o Remesso Online e o Remesso Online no mesmo dia aqui já processa o pagamento e aí leva acho que um ou dois dias para cair o dinheiro lá na Tasteworks. É bem simples, tá? Para transferir o dinheiro de volta é a mesma coisa. Você vem aqui em receber o dinheiro e faz o mesmo procedimento. Põe o valor que você vai receber e depois você preenche lá na Tasteworks. Então vamos lá. Você abriu o Tasteworks, é isso daqui. Você pode primeiro achar que é muito diferente, mas é bem simples. Essa coluna da esquerda é onde a gente utiliza para escolher os ativos. A gente pode simplesmente adicionar a ação ativa aqui embaixo ou a gente pode vir aqui e escolher. Tem várias coisas aqui. Por exemplo, a gente pode vir em futuros. Futuros CME. E aqui a gente vai ter várias coisas. Por exemplo, vamos mudar aqui para o nome. Eu tenho futuro de Bitcoin, futuro de índices, Dow Jones, Nasdaq. Posso operar futuros de soja, de trigo. Se você é alguém do agro, entende isso aqui, sabe que tem ciclos e tal, você consegue operar essas coisas. Você pode operar futuros de ouro. Então, por exemplo, em crise uma galera gosta de comprar ouro. Se você quiser acelerar seu ganho, você pode operar aqui. Por exemplo, opções de ouro. Já pensou nisso? Aqui dá para a gente fazer isso. Cliquei no ouro, no futuro de ouro. E aqui no meio, se eu seleciono o trade, abre as minhas opções que eu posso operar. Eu abro aqui, tem várias alternativas de opções. Tem calls e tem puts. Então, se eu realmente acho que o mercado vai despencar, posso comprar, por exemplo, calls de ouro. É uma forma de operar a crise. Então, aqui dá para você se sofisticar bastante. Dá para você comprar títulos que sobem com a inflação subindo. Pode comprar opções, esse título. Você pode vender ele. Você pode comprar opções que valorizam quando ele cai. Então, aqui você vai ter ferramenta profissional para operar qualquer coisa que você quiser. Por exemplo, aqui. Isso aqui, 10 years US treasure, basicamente, é os juros. Se você acha que os juros vão subir, você pode vir aqui e comprar opções dos juros. Olha que coisa maluca. E com isso, você ganha não só a alta dos juros, mas você ganha isso alavancado, ganha isso multiplicado. Vamos fazer algo simples aqui para você ver. Eu vou voltar, colocar numa carteira normal. Eu tenho uma carteirinha que eu chamo ela de futuro. Tem algumas empresinhas aqui que eu acho que vão valorizar no longo prazo, a tecnologia. Vou escrever aqui. Uma forma da gente se proteger do mercado cair é operar o índice. E aqui, se o mercado cair, a gente pode comprar uma put do índice. Então, aqui eu vou digitar SPX, que é o índice S&P 500. Selecionei aqui. Vou pôr adicionar nesse mais. apareceu aqui. Selecionei ele. Tem uma lista gigante de opções até 2026. Então, você consegue organizar a sua estratégia. Você pode comprar puts do índice, puts longas, com um ano de vencimento, dois anos, três anos. Você, se você não acha legal essa tese de que o mercado vai cair e acha que ele vai subir, pode comprar calls também. Então, o bacana aqui da Tasteworks é o poder que você tem. Você opera qualquer coisa. Você faz o que você quiser. E você consegue fazer isso da mesma forma que um super profissional, o cara que gere um fundo maluco lá nos Estados Unidos, consegue. Você tem o mesmo poder que ele. Isso que é o interessante da gente ter uma ferramenta dessa daqui. Então, por exemplo, tem um S&P. Vamos supor, não é exatamente o que eu acho adequado fazer agora, mas vamos fazer o seguinte, simular a compra de uma put aqui, por exemplo, para março de 2022. Então, aqui eu posso vir aqui e selecionar a minha put e comprar ela, por exemplo. Se o mercado cair, ela valoriza. Então, eu venho aqui em 108, clico no ESC. Você pode ver que o ESC é para você comprar, o BID é para você vender. E eu posso vir aqui e organizar minha ordem. Um detalhe é que nos Estados Unidos, o número 1 aqui nas opções, na verdade, significa 100, tá? Então, aqui você tem que ter 100 vezes esse valor. Então, é um detalhe que você tem que ficar atento para não se confundir, que o valor financeiro aqui é sempre multiplicado por 100. E basicamente é isso, com isso eu consigo enviar essa ordem e comprar essa put do S&P para março. Como eu falei, é legal a gente observar os indicadores, o mercado americano continua subindo. Tem uma frase engraçada do Keynes, que é que o mercado consegue se manter racional por mais tempo que você consegue se manter solvente. Então, eu estou levantando o alerta aqui para você, para a gente, começar a pensar na nossa estratégia de proteção caso o mercado venha a desabar. Então, aqui, o que eu faria daqui para frente? Pegar esses ativos, tanto inflação, ouro, juros, e montar operações bem longas. Por quê? A gente sabe que o mercado pode cair, mas ele pode levar alguns anos. E aí, a gente tem que observar principalmente os juros, a questão do Federal Reserve, que é o Banco Central Americano. Se ele, por algum motivo, decidir aumentar os juros, a gente deve ver aqui uma maluquice no mercado. Então, é bom a gente acompanhar de perto. Atualmente, eles estão falando que vão segurar a taxa de juros, mas se a inflação não ceder, eles não vão ter escolha. Então, continuando aqui, só para você entender como funciona. Selecionei aqui essa put. Se eu quiser comprar, isso aqui embaixo é uma boleta. A gente mexe nos strikes, mexe na quantidade. Se você quiser, por exemplo, 200 opções, você pode aumentar e pôr 2 aqui. Como eu te falei, tudo multiplicado por 100. Aqui, os vencimentos. Aqui é para março. Eu vou falar, não, eu quero para abril. Eu posso clicar em mais aqui, ele já muda para abril. Clico de novo, muda para maio. Você pode ver que é bem parecido com o que a gente está acostumado no profit. Aqui ele tem um voltar, que se você clicar em alguma coisa errada, você pode voltar. E essa borrachinha, para pagar o que você está fazendo, para você começar de novo. Para comprar aqui, tem o tipo de ordem, limitada. Limitada, você escolhe o valor. Tem a mercado, você aceita o valor atual. E aqui, dá para você colocar stop, dá para você colocar stop market, stop limit. A gente tem mais controle nesses dois tipos de ordem, mas particularmente em opções, eu não costumo utilizar stop nenhum. Então, vamos voltar aqui, limit. Aqui é a duração da ordem. A gente pode deixar a duração para o mesmo dia, a duração até cancelar, ou duração até uma data. Esse D aqui vem de data, tá? E aqui eu escolho uma data. Até cancelar, a ordem dura lá uns três meses, tá? E aqui eu posso colocar dessa forma, colocar review em send. Com isso, abre essa outra informação que é para a gente confirmar se faz sentido o que a gente está fazendo, para ver se o financeiro que a gente está montado permite fazer essa operação. E aqui a gente pode voltar a editar, ou apagar, ou simplesmente enviar a ordem. E é isso, esse foi o primeiro vídeo que eu te mostrei como aqui funciona a Tasteworks. E aqui eu recomendo você abrir a conta, baixar a plataforma e mexer com ela para você se acostumar. as corretagens aqui são bem viáveis, é um dólar para abrir a operação, para fechar é de graça, então você paga uma vez só, diferente de como a gente faz no Brasil. Então você montou uma trava, aconteceu alguma coisa lá no final, foi exercido as duas pernas da trava, alguma coisa assim, você paga, para encerrar a operação você não paga nada. Você só paga exercício quando você realmente está comprando uma ação ou vendendo, e aí você paga cinco dólares de exercício, valor fixo. Ah, a operação aqui é um dólar por lote de contrato, tem um limite de dez. Além disso, vale a pena você mexer bastante aqui, tem bastante funçõezinhas. Essa plataforma é bem voltada para opções, mas você consegue comprar e vender suas ações normal. Por exemplo, selecionei Tesla, para eu comprar, venho, seleciono ESC e abro aqui, estou comprando a ação. E aí a ação aqui funciona normal, posso colocar uma só, posso colocar duas, quantas eu quiser. Posso vender aqui também, isso. Coloco review and send, que nada mais é revisar e mandar. E com isso, eu consigo executar, comprar o que eu quiser. Outra coisa legal é que você consegue fazer sua estratégia fora do horário do mercado, essa estratégia fica programada, assim que o mercado abrir, vai tentar executar o que você definiu aqui. Então é isso, espero que você tenha gostado, essa é a ferramenta mais sofisticada para a gente se proteger de qualquer cenário. eu recomendo você antes de a gente fazer alguma operação mesmo, aprender, se acostumar. Se você gostou do vídeo, por favor, clique em gostei, isso ajuda demais o vídeo, ajuda o canal. Se você ainda não é inscrito, se inscreva aqui embaixo, ativa as notificações para você não perder mais nenhum vídeo. Ah, lembrando que dia 25 às 19h57, a gente tem live, live marcada para eu te falar aqui melhor, para se aprofundar como eu invisto, para você aprender e se aprofundar sobre opções. então programa aí, vou deixar o link aqui embaixo para você se cadastrar na lista VIP para você participar dessa live que vai ser sensacional. Muito obrigado, Investor, por estar aqui comigo até agora, um grande abraço e até o próximo vídeo.